O Ares, considerada hoje a capital da guerra do narcotráfico do México. Judith Torreia contou como Ciudad Juárez está dominada pelo medo, com toda uma geração de crianças sem perspectivas por causa da violência. O mais peligroso da Ciudad Juárez é estar vivo. Solamente estão a salvo os mortos, que já são muitos. Porque em três anos já vivem mais de seis mil pessoas assassinadas, com mais de dez mil filhos de cidadão em uma cidade que, na teoria, tem um milhão, trêscientos mil habitantes, mas também tem mais de dez mil negócios cerrados, segundo dados da Câmara Nacional de Comercio em Ciudad Juárez, mais de dez mil casas abandonadas, segundo dados do Ayuntamento de Ciudad Juárez. Todo o que pode, fugir de Ciudad Juárez. As balaseras, te poden tocar desde os barrios mais ricos da cidade, em um paisagem de edificios abandonados, restaurantes incendiados, negócios também abandonados, um paisagem de uma cidade fantasma está desaparecendo do mapa. Segundo os expertos do narcotráfico, para fazer uma guerra contra o narcotráfico, tem que ir contra o lavado de dinheiro, que han convertido alguns mexicanos, empresários e políticos em millonários, e tem que ir também contra a corrupção das autoridades políticas e das forças federais. Nenuno destes três pontos foi tocado, e o mais mínimo, por que a sua guerra é uma guerra militar, uma guerra militar, levando os militares e as forças federais a cidades onde viven pessoas. E se no 2007 havia em Ciudad Juárez 317 assassinatos ao ano, esta cifra é a de agora mesmo, a de um mês. No 2008, os crimes se dispararam a 1.607, no 2009 a 2.737, e no 2010, vamos mais de 1.660. E talvez, quando terminemos esta entrevista, umas pessoas mais serão executadas em Ciudad Juárez. Te conta que o ritmo de assassinatos é entre 6 e 27 ao dia, com seus filhos órfãos. Que se não se faz nada, se as autoridades mexicanas não fazem nada, estes filhos se convertirão em os sicarios que cortam as cabezas, em os sicarios do futuro. Segundo ponto também. O presidente Calderón disse que enviou as forças federais porque havia uma guerra entre os dois carteles, os principais do cartel de Juárez, que é onde se encontra a Ciudad Juárez, e o cartel de Sinaloa, que justamente está liderado por Joaquim Chapo Guzmán, que, quando o Partido de Acción Nacional tomou o poder, que é o mesmo partido do presidente Calderón, em 2001, com Vicente Fox, se escapou, sorpresivamente, de uma cárcel de alta seguridade em um carrito para a lavanderia. E este homem, Chapo Guzmán, se convertiu em um dos homens mais millonarios e poderosos do mundo, segundo a revista estadunidense Foros. Ciudad Juárez é o passo principal das drogas que vêm desde a Colômbia para que os consumidores nos Estados Unidos as consumam em paz. E tamén hai que conocer a historia de Ciudad Juárez. Non, Ciudad Juárez é unha cidade fronteriza con Estados Unidos que creció enormemente nos anos 60 con a chegada de máis de 600 fábricas maquiladoras que son fábricas de capital extranjero, de capital sobre todo estadunidense, europeo e japonés, que crean a riqueza do primeiro mundo a precios do terceiro mundo en unha cidade que vive ao ritmo estadunidense. E os empresarios e as autoridades non somente non se preocuparon de dar uns salarios dignos para esas familias, os salarios son super baixos, son como uns 45 dólares a semana, que é poquísimo para esta cidade que é tan cara. Non somente iso, seno non crearon ni escuelas para os seus niños, ni parques, ni un futuro. E isos niños, isos filhos das maquiladoras, son os que son consumidores de drogas, están nas pandillas, e os que trabajan, moitos deles para o cartel de Juárez. Hai que luchar contra a pobreza. En el narcotráfico, en México e en Latinoamérica, dá o trabajo que as autoridades non sabían crear, que han fallado. Que han fallado, non? Entón, en México, os grandes campos de marihuana se están cultivando con campesinos que antes cultivaban el maíz, pero con el tratado de libro de comercio. Tienen que importar. México, que se da un consumidor de maíz, ahora tiene que importar en Estados Unidos. É unha decisión política. Tu opción cual é? Morirte de hambre e cultivar marihuana. Legalizar solamente la marihuana non vas a conseguir nada, porque quedan el resto das drogas, non vas a pacificar nada. Quedan el resto das drogas, e sempre os narcotraficantes van a ver otras maneras de hacer su negocio. É lo mismo que cuando tienes una tienda donde vendes ropa, por si ahora se venden más blusas e tú vendías más pantalones te cambias a las blusas, non? É lo mismo, non? Es decir, non vas a seleccionar nada de legalizar la marihuana. Tendrías que legalizar las drogas en todo el mundo. Numa reunión con os governadores dos Estados mexicanos, o presidente Felipe Calderón prometeu investir no fortalecimiento das instituciones policiais en programas de oportunidades para jovens y en la prevención y tratamiento de usuarios de drogas. y en la prevención de usuarios de drogas. y en la prevención de usuarios de drogas.